O fato é o seguinte, próximo, nós tivemos aqui uma denúncia no fim de semana muito importante. O Paulo Marinho, empresário lá do Rio de Janeiro, um dos apoiadores mais próximos do Bolsonaro durante a campanha, revelou à Folha de São Paulo que o Flávio, então candidato ao Senado, foi informado com antecedência por um delegado da PF que seria deflagrada a Operação Furna da Onça, que tinha o Fabrício Queiroz, seu assessor, como um dos alvos. O Marinho, para quem não sabe, é suplente do Flávio no Senado e hoje ele é pré-candidato a prefeito do Rio depois da morte de Gustavo Bebiano, de quem era muito amigo. Os policiais federais, então, segundo ele, teriam retardado a operação para depois do segundo turno da eleição presidencial, para que a campanha de Bolsonaro não fosse prejudicada. Esse relato foi confirmado pelo nosso site e esse delegado, a gente não sabe quem é, de quem se trata efetivamente, mas ele teria ainda sugerido ao Flávio que tomasse providências e orientado ao filho do presidente demitir o Fabrício Queiroz e a sua filha, que estavam na época ainda lotados no gabinete. Ela, inclusive no gabinete do próprio Jair Bolsonaro. E foi exatamente o que o Flávio fez. Exonerou os dois. O Marinho diz ainda que essas revelações foram feitas a ele pelo próprio Flávio Bolsonaro, depois que a Furna da Onça já havia sido realizada. Disse que o filho do Bolsonaro estava absolutamente transtornado. Procurou a pedido do pai, procurou o Marinho a pedido do próprio Bolsonaro, porque queria uma indicação de um advogado. Próximo. Aí o pessoal ficou curioso. Será que o Marinho tem provas? Tem provas. Ele tem registro do encontro, além de uma série de outras provas circunstanciais que ele apresentará quando for ouvido pela PGR, pela Polícia Federal. Aliás, a PGR também tem que ouvir, além do Marinho, as seguintes testemunhas. Os advogados Victor Alves e Cristiano Fragoso, que testemunharam a conversa do Flávio com o Paulo Marinho. E também o chefe de gabinete do Flávio no Senado, o ex-coronel Miguel Braga, que recebeu o tal do telefonema do delegado da PF do Rio de Janeiro, que ninguém sabe o nome ainda. Além dele, a assessora Val Meliga, irmã dos dois milicianos que foram presos na Operação Quatro Elementos. Então, tem aí muita gente para ser ouvida. Enquanto isso, a defesa do Moro vai esperar uma manifestação da PGR sobre essa denúncia, porque eles entendem que ela pode ter um impacto no inquérito justamente que investiga o Bolsonaro por ingerência na PF. O presidente pode estar envolvido. Próximo. Bom, aí tem um trecho aqui muito interessante, porque parte desse relato que o Marinho hoje deu o nome aos bois, ontem, ele já havia sido antecipado pela Thaís Oiyama no livro que ela escreveu do primeiro ano do governo. E aí disse que o Flávio, que exonerou o Fabrício uma semana depois de ser avisado pelo delegado da PF, disse que o seguinte, olha, ele estava assustado, o próprio Flávio, e que para acalmá-lo então o entorno aí do Bolsonaro passou-lhe a dar, passou a dar-lhe colo, carinho e tratamento à base de mamadeira com nescau. Não é aquela mamadeira que vocês estão achando, não. Mamadeira com nescau. Nas palavras de um dos advogados envolvidos, tá? Inclusive um desses advogados já confirmou a que realmente foi procurado para dar a essa assistência jurídica. A mamadeira incluía as promessas de não abandono. Próximo. E o assessor do Flávio, né, a gente relatou isso na ocasião, dezembro de 2018, lá na Cruzoé, que o Fabrício pediram exoneração, na verdade foram exonerados, do gabinete dois dias antes do Ministério Público pedir as buscas no âmbito da Operação Furna da Onça, tá? Bom, então o que que temos até agora? Desde ontem, até o momento, o relato do Paulo Marinho já resultou em duas novas investigações e uma nova linha do inquérito sobre a interferência do Jair Bolsonaro na PF. A polícia abriu ontem um inquérito para apurar eventual desvio de conduta por um de seus membros, tá? E justamente esse que teria avisado, né, o chefe de gabinete e advogado Flávio sobre a Operação e recomendado Providências e também o Ministério Público Federal abriu a sua própria investigação também focada em policiais que possam ter vazado informações sigilosas para beneficiar aí o senador. Por fim, a PGR também pediu à Polícia Federal o interrogatório do Paulo Marinho para alimentar o inquérito do Bolsonaro no STF. E o órgão também quer ouvir o Miguel Braga, Miguel Ângelo Braga Grilo, o nome completo dele, o chefe de gabinete do Flávio, que é quem teria se encontrado com o tal delegado misterioso. Ontem, o próprio desembargador Abel Gomes, relator da Furna da Onça lá no TRF2, negou que ela tenha sido adiada. Afirmou que ela foi deflagrada após o período eleitoral para não suscitar a ideia de uso político da operação para esvaziar candidatos ou até mesmo partidos políticos. Vocês vão lembrar que essa Furna da Onça, ela teve ali uma série de alvos, até o Fabrício era um alvo, era o último ali da lista, acabou tendo relevância nessa investigação por ser assessor do filho do presidente eleito, Jair Bolsonaro. Senão ficaria no esquecimento, tivemos aquele relatório do COAF, que era um relatório de um ano antes, que não havia acontecido nada. E isso tudo veio à tona justamente em função da eleição também e acabou que todas as atenções ficaram voltadas para o Fabrício Queiroz, que pode ser aí um dos amigos que a segurança não estava protegendo de perseguição. Próximo, Freitas, quem é Paulo Marinho? Isso aqui é importante. A Cruzóia deu uma capa do Paulo Marinho, mostrando aqui Lobista-Geral da República. O Paulo Marinho, ele teve uma participação muito importante lá atrás, em 2005, na véspera da cassação do José Dirceu. Isso tudo foi relatado pela Cruzóia, ele participando de uma reunião com o Dirceu, com o Eduardo Greenhawk, com o dono da casa lá, que foi uma casa aqui no Lago Sul, enfim. O Paulo Marinho, ele que virou um dos sujeitos mais próximos do Jair Bolsonaro na campanha, já tinha essa relação com o Dirceu, justamente aí com a intenção de angariar votos para impedir a cassação do Dirceu. Ele atuou já como consultor, inclusive consultor do Ike Batista. O Ike Batista pediu a ajuda do Marinho para contratar o Dirceu como consultor, no caso lá daquela usina na Bolívia, e aí acabou que o Dirceu não conseguiu nada, isso está relatado também em livro. O Dirceu cobrou R$100 mil por meio, acabou recebendo R$70 mil. Mas o fato é o seguinte, tem uma relação grande com o Dirceu, mas não é só com o Dirceu não, tem uma relação também com várias outras pessoas. Aliás, o Paulo Marinho é muito conhecido no Rio de Janeiro pela High Society, teve uma relação com a Maitê, participou da eleição do Moreira Franco, parceiro aqui do Roberto Medina, na realização do Rock in Rio, aqui na década de 90 se aproximou muito do Sérgio Bermundi, justamente com os problemas que ele teve lá no Rock in Rio, os problemas jurídicos, e aí se aproximou do Fux, trabalhou com o Tanuri e também com o Daniel Dantas, só gente boa, o Daniel Dantas do Banco Opportunity. E aí já na década de 2000 ele se aproxima também, não só do Dirceu, de quem se torna amigo, mas também do João Dória, também intermediário, por intermédio aí do Gustavo Bebiano, que conhece o Jair Bolsonaro. É importante, volta pra mim aqui. Ele é caracterizado, o Paulo Marinho é caracterizado justamente por esse tipo de relacionamento, sujeito que se relaciona com muita gente no espectro político, na sua amplitude, no nosso espectro político bastante segmentado e está sempre presente aí nessas relações de poder. Ele tem vários negócios que nós, inclusive, estamos expostos naquela matéria da Cruzoé e obviamente a gente sabia que tinha alguma coisa pra ficar atento já desde o início da campanha justamente porque a pergunta era, como que o Paulo Marinho, que teve essa aproximação tão grande aí com o PT na época do governo do PT, agora tinha sido escolhido pelo Bolsonaro pra sediar o QG da campanha. Na verdade a casa do Paulo Marinho, ela virou um QG de campanha do Bolsonaro no Rio de Janeiro, inclusive vários vídeos que ele gravava lá na casa, dava almoço pra todo mundo, enfim, fazia todo aquele ritual ali de aproximação e justamente dentro desse relacionamento acabou virando o que? Suplente do Flávio Bolsonaro, justamente ali. Na hora de compor a chapa, o Flávio não tinha ninguém, o Bolsonaro pediu pro Bebiano pra que o Bebiano fosse, já que o Bebiano não ia ser mais deputado, candidato a deputado, o Carlos tinha desistido da candidatura, enfim, ele entrou, ficou naquela discussão, falou não, bota o Paulo Marinho, botou o Paulo Marinho. Então o Paulo Marinho acabou virando suplente do Flávio Bolsonaro que agora tá denunciando. Então uma confusão danada, né? A gente sabe que já vem desde o início do governo, desde a transição, todo o problema envolvendo a tensão justamente com esse grupo, né? Começou aí com o próprio Bebiano, as denúncias foram feitas, enfim. E aí, gente, isso vai lá atrás, vai na história da Abin Paralela, vai nas denúncias de envolvimento aí também com alguns elementos da PF, enfim, com tentativa de ingerência. É uma confusão que a gente espera que ela possa ser esclarecida por essa investigação, já que agora tá tudo vindo à tona. Aliás, o Gustavo Bebiano parece que morreu, levou com ele o segredo, mas o Paulo Marinho tá fazendo questão então de colocar isso agora no ventilador. Então, muitas emoções nos próximos dias, esperamos que até o fim desta semana esse inquérito tenha realmente desdobramentos e que a gente possa então conhecer também o conteúdo do vídeo, né? Esse vídeo aí tão polêmico, tá? Mais concorrido do que estreia de série da Netflix.